Música Será realizada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa, audiência pública, que vai debater o contorno viário da grande Florianópolis. A solicitação foi da bancada do PT. O presidente do colegiado, o deputado João Amin, vai comandar a reunião. As obras do contorno que abrangem as BR-101, 282, SCs e Beira Mar Continental estão na pauta do encontro. A intenção é saber dos responsáveis qual será o planejamento dos trabalhos. Deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, associações empresariais e municipais estão sendo mobilizadas. Os prefeitos de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguassu foram convidados, além da ANTT e DENIT. A reunião da Comissão de Transportes está marcada para as 10 horas da manhã.